Se o presidente ucraniano Zelensky conseguir convencer a OTAN, estaremos próximos de uma catástrofe humanitária. Entenda. Canal do Reds na área, com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, estamos acompanhando de perto todas as notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O vídeo está pegando demais. O presidente Zelensky, que foi acusado de ter fugido do país, já fez um vídeo hoje mostrando que não fugiu, continua em seu gabinete, lutando pela pátria, pela Ucrânia. Eu vou até colocar os detalhes para vocês. Se liga nesse vídeo aí dos Zelensky mostrando que ele não fugiu, que ele está lá. Mas antes, deixa um likezinho aqui para fortalecer a gente. Esse vídeo está muito dinâmico e vai ter muito conhecimento aqui, demorou? E se inscreve no canal também, que é bem importante. Tamo junto, se liga aí. E aí, veja, eu estou aqui, no lugar. André Baryshevich, não é ninguém, não fugiu. Então, nós trabalhamos. Nós não gostamos de fugir, mas agora não tenho tempo para diferentes treinamentos. Bom, galera, hoje foi um dia bem complicado aí para o presidente ucraniano, né, mano? Ele criticou duramente a OTAN por não ter fechado o espaço aéreo na Ucrânia. Se eles tivessem aceitado isso daí, provavelmente eles iriam atrapalhar muito ali a questão dos jatos de guerra, dos aviões russos que estão sobrevoando aí a Ucrânia a todo momento. Bom, galera, eu recebi muitos comentários depois que eu postei o último vídeo no canal, que é esse vídeo que está passando aí na tela, onde a gente explica um pouco sobre a guerra na Rússia, né, mano? Eu dei todos os detalhes sobre a vida do presidente russo, sobre o Vladimir Putin, né? A gente explicou ali toda a trajetória dele. Realmente é um cara muito inteligente, né? Que tem ali os seus princípios, né? E os seus objetivos, né, mano? Então, eu dei muitos detalhes ali e ficou muitas dúvidas no vídeo. Muita gente comentou, o pessoal elogiou bastante, mas também ficaram com muitas dúvidas, né? Eu postei pra vocês agora aí que o Zelensky criticou bastante a OTAN, mas tem muita gente que não sabe o que é a OTAN, né, mano? A OTAN, pessoal, ela é uma aliança de defesa liderada pelos Estados Unidos, né? Hoje eles reúnem mais de 30 países. Foi criado em 1949, ali na Segunda Guerra Mundial, né, nos primeiros anos ali da Guerra Fria. Tudo isso pra opor a Europa Ocidental, né, a União Soviética e o avanço do comunismo. A OTAN em si, ela é uma organização que ela tem em comum de seus pilares garantir a segurança dos Estados-membros. Então, como que funciona? A grande questão dessa guerra é essa negociação da Ucrânia em entrar na OTAN. Mas nem é só isso, pessoal, nem é só isso. Alguns países que também fazem fronteira com a Rússia estavam negociando pra entrar na OTAN. E pro Putin isso é inadmissível, né, porque ele fica vulnerável. Imagina só, todas as fronteiras dele ali, ele vai dar de cara com inimigos da própria Rússia, tá ligado? Então, por isso que ele vai lá e consegue invadir esses países e pegar um pedacinho deles pra ele, né, mano? Não é a primeira vez que ele faz isso. Pra vocês terem uma ideia, em 2008 a Rússia fez isso uma vez já. A Georgia tava negociando com a OTAN. A Rússia invadiu a Georgia e tomou duas cidades da Georgia. Então, basicamente, ali eles deram um aviso, né, e eles fizeram isso novamente agora com a Ucrânia. Porém, mano, eu acho que eles vão tentar pegar um território ainda maior, né? Vamos ver o que vai acontecer. O secretário dos Estados Unidos, Antony Plyk, ele respondeu as críticas dos Enem, que ele disse o seguinte, a zona de exclusão aérea na Ucrânia poderia levar a conflitos mais amplos na Europa. Por quê, pessoal? É fácil de entender. Por enquanto, né, a Rússia tá atacando e sendo atacada por ucranianos. Se eles conseguem fazer essa exclusão aérea na Ucrânia, automaticamente ali poderia acontecer da Rússia atacar e ser atacado por caças de outros países. Por exemplo, um caça de guerra alemão ou um caça de guerra americano, não sei. Então, realmente, o negócio começa a ficar maior, entendeu? A tensão começa a aumentar. Porque, mano, a Rússia não vai arredar o pé. O bicho tá pegando de verdade. E ele completou falando o seguinte, mano. Temos a responsabilidade de garantir que a guerra não ultrapasse a Ucrânia. Uma zona de exclusão aérea poderia levar a uma guerra total na Europa, disse o secretário dos Estados Unidos, Antony Plyk, a repórteres. Mano, o bicho tá pegando de verdade, né? Se acontecesse alguma coisa desse tipo, ou se essa guerra se espalhar ali pra outros países, pode ter certeza que pode acontecer uma catástrofe humanitária sim, né, mano? Realmente é uma coisa muito séria. Aqui no canal do Redis, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo. Pessoal, o negócio é orar mesmo, é rezar pra que isso se resolva o mais rápido possível. Que a Rússia faça como eles fizeram em 2008, né? Pega o território que eles querem lá, mano, e, porra, acaba com isso de uma vez. Essas cidades que eles mais querem, né, mano? Que ali, Lohansk e Donetsk, pessoal. Essa região da Ucrânia são regiões de pessoas que praticamente idolatram a Rússia. Eles idolatram ali mais a Rússia do que a própria Ucrânia, tá ligado? É uma população que adora o Putin. Então, o Putin tá fazendo isso, ele diz, né? Ele diz que é porque ele quer defender os russos. Aquela região é uma região que realmente a galera é mais russa do que ucraniana, mano. Isso daí é verdade. Então, que ele pegue esse território que ele quer aí e acabe com isso de vez, né, mano? Eles estão atacando de todos os lados, né? De todos os lados de verdade. Bom, galera, e comenta aí abaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, mano? Com tudo mais informativo, que passa um pouquinho mais de conhecimento. Comenta aí. Todo de ouro nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, né? É um dos primeiros vídeos que a gente faz falando a respeito desse tipo de assunto, né, mano? De geopolítica. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, a gente continua postando aí no canal, beleza? Deixa o like nesse vídeo aí e se inscreve no canal que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo e é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.